Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Seja todos bem-vindos ao canal. Vamos para mais vídeo aula de hoje? Então, gente, a gente vai fazer um lindo shortinho usando a nossa peça pronta, tá? Você vai dobrar. Quem quiser colocar o papel embaixo, pode, gente, antes, tá? Pra fazer o molde, fica perto de vocês, tá? Aqui, gente, vocês riscam, olha. Esse shortinho, eu só peço a vocês, deixa dois centímetros a três, pra gente, que ele tem um corte, tá? Risquei aqui, olha. E a palinha, a gente dobra. Olha, gente, vamos ver que fácil. Já fica certinho riscadinho. Se você não tem, não tiver habilidade de fazer direto, o que que vocês pode fazer? Pode cortar no TNT, ou até mesmo no jornal, o que você tiver. Então, vamos aqui, vamos. Olha. E aqui tá a nossa parte da frente, gente. Cortei o lado e já está prontinha a parte da frente. Olha, gente, você vai medir oito, oito centímetro e marca, tá? Vem e... pra gente cortar, tá? Aí, a gente vai cortar essas partes. Olha, gente, fica assim. Eu vou cortar assim, tá? Vai ficar dividido. Então, você pegou sua parte do short, colocou oito, marcou e cortou, tá? Vamos deixar aqui reservado pra gente começar a parte de trás. Olha, gente, pra nossa parte de trás, você vai colocar a perninha dentro da outra, da parte do short, tá? Olha aqui. Já fica certinho a parte de trás. Olha aqui, tanto que ela é maior, tá? Aqui vocês... Lembra de tirar o corte. Olha, vocês lembra de deixar aqui pra gente tirar o corte, tá? de... Aqui também, você vai deixar dois centímetros maior. Dois centímetros e três, gente. Pode deixar três. Olha. Bem. E já pega certinho aqui, olha. Que fácil. Aqui você vai... Olha aqui onde ela pega, gente, ó. Tirar a sua palinha, que não precisa, você vai dobrar ela, tá? E é só arriscar. Olha. Aqui você já pode ir cortando, tirando o short. Olha que fácil, gente. E aqui está a nossa parte de trás. Vamos dividir ela. Ó. Tá? Aqui as duas peças. E aqui, gente, você vai medir do mesmo diantinho. Oito. Marquei. E vem aqui. E a gente vai cortar. Então, a gente vai dividir o short, medir o oito. E... Lembrando que esse modelinho... Gente, eu nunca corto aqui até o final pra não perder as partezinhas, tá? Olha aqui. Então, vou deixar dobradinho aqui. Pra gente medir o bolsinho. Olha, gente. Aqui está a parte de trás. Aqui está a parte da frente, tá? Tô mostrando um pouquinho aberto pra vocês. Aqui já tá dividido. Aqui, vocês vão medir desse corte até aqui. Meu Deus, 23 centímetros. Você vai dobrar a fita, tá? Vai dar 46, tá? Vocês vão cortar... Olha. 46. Por 18, gente. 18 é 19, tá? Então, aqui está o detalhe do nosso bolso, tá? Então, vocês vão pegar... Vamos explicar de novo, novamente, pra quem está chegando agora. Você vai pegar daqui do corte até aqui, tá? Deu 23. Dobrei a fita no meio, porque ele vai franzir. Deu 46. O meu tamanho, que eu vou colocar, é 18 a 19, tá? Então, tá aqui, e a gente vai cortar a nossa palinha, ok? Olha, gente. Pra sua palinha, você vai medir aqui até aqui. Olha. Tá dando 38. E dobrei. Vou chegar a 75, tá? A minha tem 75, tá aqui, por 6, tá? Tá dobrada aqui, gente, olha. E vamos que vamos pra costura, ok? Olha, gente. Antes da gente ir pra costura, a gente vai cortar. Olha aqui, você vai medir a perninha, tá? Medir a perninha aqui. Lembrando que a gente vai tirar as costuras. Olha. 24, vai dar 48, né? Opa. 24. Olha, gente, 20. Lembrando que depois a gente pode... Olha. Deu 48. Aqui, você vai cortar duas vezes. Aqui já tá aberto, gente. A gente vai dobrar pra gente fazer o nosso detalhe, da nossa fofoquinha. Por 4. Aqui, tá dando 8, tá? Então, a minha deu 48. Esse, porém, depois a gente pode tirar um pouquinho, tá? Pra ela ficar mais sulfadinha, tá? Então, aqui tá o detalhe da perninha. Ok? Agora sim, vamos pra costura. Olha, gente. Olhar só o overloque aqui. Se você não tem overloque, você vai dobrar 2 cm pra dentro. A 1,5. 1,5 a 2. Dobra pra dentro e passa a costura aqui, tá? Porque aqui vai um elástico. Então, vamos lá? Então, se você não tem o overloque, você dobra aqui e aqui. E passa a costura. Vamos lá? Olha, gente. E faço. Vamos fazer isso na terceira parte, viu, gente? Olha. A outra também do mesmo jeito. Dobrei. E já aproveito e passo ela aqui novamente. Até chegar ao final. Olha, gente. Fiz isso. Agora a gente vai passar aqui uma bem pequenininha aqui em cima, só pra dar acabamento, tá? Uma bem pequenininha. Meio meiazinho de, 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 de máquina, tá? Olha. Só pra dar um acabamento, tá? Tá bem fofinho, tá? Deixa eu fazer isso nas duas pecinhas. Olha, gente. Terminando. Vou dividir a minha pecinha aqui. Aqui agora eu vou medir o elástico e já mostro pra vocês o quanto que eu vou gastar. Olha, gente. Vou gastar 23 centímetros de elástico, tá? 23 a 24. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui eu vou pegar meu grampinho, vou passar ele aqui dentro, tá? Por que que eu tô falando 23 a 24? Eu vou mostrar pra vocês como vocês vão medir, tá? Vou passar aqui e já mostro pra vocês. Olha, gente. Tá aqui as minhas duas, dois bolsinhos. Como que vocês vão medir, gente? Por que que eu tô falando que vocês têm que medir certinho? Aqui, vocês vão medir daqui até aqui. Não tem importância de esticar um pouquinho, tá? Então, vocês mediram do coste, do shorte até aqui e deu certinho. Vamos lá? Olha, gente. A gente vai pegar agora a parte das costas. Gente, eu nunca corto até o final aqui pra ficar mais fácil, tá? Aí, vocês podem fazer do jeito que vocês acham melhor. Eu marco sempre escrito frente e costa, tá? E aqui, gente, olha. Olha aqui. Sempre marcadinho frente e costa, tá? Porque aqui fica mais fácil da gente encontrar as pecinhas, tá? A gente vai começar, então, fechando a nossa lateral, tá? Vamos fechar esse e a outra parte. Olha. Fechei. Vamos fechar a outra parte também. Olha, gente. Fechar aqui também, tá? Vamos deixar ela reservadinha. Bonitinha, porque a gente precisa trabalhar com ela. Olha. Olha como fica, tá? Olha, gente. Dividindo as pecinhas todas. Agora, ficou costurado assim, tá? Olha aqui. Vamos colocar todinha. Dividir, não, gente. Aquele pedacinho que eu não abri todo na hora de cortar, eu acabo de terminar de cortar ele agora, tá? Então, pra você que tá iniciando, entendeu? É desse jeito, tá? Aqui agora, gente. Olha aqui como fica, tá? Aqui agora a gente vai prender, olha aqui, ó. Aqui. Olha. Aqui. Olha, prendi o bolsinho. Isso aqui é um bolsinho, tá? Olha. Aqui. E a gente vem costurando aqui até chegar embaixo, tá? Então, vamos lá? Então, costurei até aqui. E vamos que dá. A gente começa em cima, segurando. Se você quiser mais alto, gente, você pode subir mais. Eu não vou querer colocar alto assim, ó. Olha. Olha, gente, como fica. Tá? Aqui, já posso tirar esse alfinete? Bom, gente. Olha. Abrir. Você vem aqui, encaixa também essa parte aqui. Olha. Não se preocupa com o excesso, não, gente. Depois a gente compra, tá? Encaixa ela aqui dentro. Olha aqui, gente, ó. Abre todinho. Vem. Encaixa ela aqui. Perdão. O elástico puxa um pouquinho, hein, gente? Olha aqui, ó. E vamos passar a costura todinha aqui. Vamos lá? Você segura sempre o elástico pra ele não voltar pra trás. Olha. Vem aqui, segura o elástico certinho. Vem no escapulho. Olha. A gente vem aqui. E... Olha como fica. Sobre o excesso aqui, gente, a gente corta, tá? Vamos pra outra parte, depois a gente corta o excesso. Vamos, pra quem não entendeu, agora vai entender direitinho. Olha. Aqui está as partes, hein? Olha aqui, gente. Essa aqui nem tá cortada. Agora que eu vou cortar. Olha. Cortei. Pra você que não entendeu. Olha. Posiciona. O mesmo tamanho que eu vou medir. Já mostro pra você. Olha, gente. Mede oito centímetros. E posiciona. Por que que eu achei esse oito centímetros, gente? Eu medi aqui, ó. Tá? Pra não ficar um bolso mais em cima do que o outro, tá? Então, medi o oito. Vem com a sua parte aqui. Olha. Coloquei o meu bolsinho. Vem com a minha parte. Olha. A outra parte. E... Pode colocar o alfinete. Deve. Olha. E vamos passar a costura aqui. Vamos lá? Lembrando que segura o elástico pra ele não escaparir. Olha, gente. Aqui também o elástico. Eu falei que ele foi difícil. Mas ele vai embora. Segurei ela na máquina. Bem aqui, acerto direitinho. Olha. Fica assim. Vocês olham esse... Não escapulho em nenhuma costura, tá? Olha, gente. Tá aqui. Olha. Dobrei. Vim com ele aqui da mesma direção, tá? Vem pra outra parte. Olha. E... Vamos passar a costura aqui, segurando o nosso elástico. Vamos lá? Olha. Que coisa mais linda que ele fez com esse shortinho. Você nem imagina que é o short mais fofo. Vocês podem fazer pra qualquer idade, tá? Ai, Malu. Ficou sobrando muito aqui. Olha aqui, ó. Aqui agora vocês cortam o excesso. Os dois lados que eu já mostro pra vocês como faz. Bom, gente. Cortei o excesso, tá? Tá do mesmo tamanho. Vou franzir. Opa. Minha máquina, eu só volto o ponto maior. Vou franzir daqui até chegar aqui, tá? No nosso bolsinho. Podia ter franzir antes, gente. Mas eu achei melhor franzir depois. Eu sempre acho melhor porque fica mais laveiradinho. Olha aqui. Fica mais certinho. Ó. A gente vai fazer isso nas duas partes. Não tem nada difícil, gente. É muito fácil. Porque eu não quero ele dobradinho. Eu quero ele franzitinho. Tá? Aqui a gente vai juntar essas outras partes aqui também. E aqui, gente, você ajeita bem bonitinho esse franzitinho. Pra ficar bem legal. Vou fazer do outro lado pra gente voltar a máquina pra gente prender o franzitinho. Então, o que a gente vai fazer? Passar o franzitinho todinho aqui. Tá? Vou franzir e ele já mostro pra vocês. Olha, gente. Franzir, tá? Porque agora a gente vai lacrar a costurinha aqui, tá? Pra ele ficar bem seguro. Então, a gente tá aqui franzitinho, tá? Depois eu vou até cortar aqui. E aqui a gente passa a costura lacrante. Vamos lá? Você pode passar no avião logo direto também, tá? Olha. Segura os babadinhos, direitinho. Pra ficar bonitinho, gente. Fica um tempo bem feio, tá? Olha. Aí já fica certinho. Olha. Já fica fofinho. Vamos pro outro lado, então. Lá que tá a nossa costurinha. Opa. Acertando, gente. Os babadinhos. Babadinho não, gente. Perdoa. Eu gosto tanto de babar. É os bolsinhos. Fofinho. Olha, gente. Pra você que tá chegando agora no canal. Se inscreva, gente. Tanto semana tem novidade. Com o maior carinho pra vocês, tá? Pra você que tá aí. Um beijo. Um abraço pra vocês. Deus abençoe a vida de todos vocês. Agora, gente. Eu vou overlockar aqui. Não tem overlock, gente? Não tem problema. Vocês podem passar seus egisalhos, tá? Olha, gente. Já overloquei, tá? Aqui a gente vai juntar a parte. As duas partes. E vamos fechar aqui, tá? Vamos lá? Então, a gente overlockou. E vamos fechar pra gente começar a trabalhar os detalhes. Olha. Deixando a frente. Pode a gente deixar atrás aqui, tá? Olha. Olha, gente. Como fica o açaí. Tá? Nossa açaí. Eu vou fechar aqui embaixo da perninha. Costurinho aqui, costurinho. Ok? Olha que fácil. Agora, a gente vai passar nosso zig-zag ou nosso overlock pra dar acabamento. E eu já mostro pra vocês. Bom, gente. Fui lá, overloquei. Tá? Olha aqui por dentro. Tá? Vou pegar minha palinha. Gente, não se esqueça de medir novamente. Precisa medir aqui. Deu certinho? Olha, dá uma esticadinha porque as costuras tomam muita palinha, tá? Mediu, deu certinho. A gente vai passar a costura aqui pra fechar a nossa palinha. Vamos lá? E vamos que vamos, gente. Tá uma churinha mais boa aqui, gente. Essa não é coisa linda, é a churra. Olha. Fica assim. Fechei minha palinha, olha. Fica bem mais fácil pra gente trabalhar. Olha, gente. Vamos pegar a parte de trás, tá? Aqui tá a costurinha do meio, do short, tá? A gente vai, olha, pegar a nossa pala, a parte de trás, tá? Do lado de dentro a gente virar a pedra e coloca assim, um pouco nele. Olha. Você já pode colocar ela todinha assim dentro, ó. O que mais fácil pra vocês. Coloquei ela dentro do shortinho. Agora a gente vai passar a costura, tá? Coloquei a pala dentro do shortinho. Olha, vamos passar a costura todinha ao redor. Vamos lá? Vamos comigo, gente. Acho que essa é a parte mais fácil do tempo. Olha. Vamos passar a costura até chegar ao final. Olha, gente. Quase chegando aqui, né? Olha. Olha. Fica assim, gente. Olha o títico que é só com a rede. Fica assim. O que que eu vou fazer? Rolar o ferro, tá? E vou passar pra dentro. Olha, gente. Fica assim. Rolar o ferro, vou passar pra dentro desse tanto. Pra gente começar a montar nossa palinha, tá? Então, vou dobrar um centímetro e meio pra dentro pra gente passar a costurinha. Vamos lá? Olha, gente. Fui lá, passei. Dobrei pra dentro. E vamos passar a costura todinha aqui ao redor. Vamos lá? É muito fácil, né, gente? Até aqui. Olha. Olha, olha como. A gente vai passar uma costura. Olha, gente. E vamos virando ele e passando a costura, gente. Olha aqui. Tá? Olha, a gente vai virando. Ó, assim, tudo. Ó. Virando o short. E ajeitando aqui. Olha o tanto do meu dedo, tá? Olha. Então, vamos fazer isso. Até chegar o final. Lembrando que deixei o espaço de aletante do meu dedo. De um dedinho que a gente passa o elástico, tá? Ó. Deixei espaço. Opa. Olha como fica. Pô, gente. Aqui, a gente vai passar uma costura no meio, tá? A gente pôr um elástico, ok? Vamos passar o meio. E fica mais fácil pra gente. Vamos passar no meio. Todinha a costura dividindo a palinha. Pra vocês que acompanham o meu vídeo, vocês sabem que é bem fácil de fazer. Olha, gente. Terminei. Ainda. A gente vai passar pra dar um... Um acabamento bonitinho. Meio pezinho de máquina aqui em cima. Olha aqui, ó. Aqui, a gente vai passar meio pezinho de máquina pra dar um acabamento bem legal, tá? Lembrando que esses detalhes fazem uma grande diferença, tá, gente? Olha. A gente vai passar todinho. Eu já mostro pra vocês. Olha. Olha, gente. Não, acho que não vai dar pra vocês ver direitinho, mas tem que uma costura aqui, outra aqui e o acabamento, tá? Olha, gente. Aqui tá meu elástico, tá? Um pouquinho mais grosso. Vou usar 38 centímetros. Lembrando, se você for fazer o tamanho e não sabe a medida do elástico, mede menos quatro dedos. Por quê, gente? Não fica... Se colocar o elástico muito, assim, apertado, fica... O trabalho não fica muito legal. Vou usar meu grampinho. Aqui, onde eu deixei a abertura, vou passar ele, tá? Vou passar e já mostro pra vocês. Olha, gente, lacra a costurinha, tá? E aqui, nossa parte de um shortinho, o primeiro elástico tá ok. Aqui, agora, a gente passa a costura fechando, porque aqui, a gente vai passar o segundo elástico no outro grampinho. Vou mostrar pra vocês. Vamos fechar aqui, deixa fechado. Tá bem fofo. Ó. Aqui, gente, pro segundo elástico, a gente vai abrir aqui, ó. Onde a gente tem um... Vamos, com a ajuda de alguma coisa aqui, vocês abrem pra gente passar o elástico. Olha, a gente abri aqui, ó. E do mesmo jeitinho, a gente passa o elástico e depois arremata, tá? Deixa eu trazer pra vocês arrumadinho pra o tempo não ficar longo. Olha, a gente, lacrei a costurinha, tá? Só vocês ajeitar e fechar aqui esse buraquinho, tá? Olha, gente, pro nosso shortinho ficar mais fofo ainda, a gente vai dar uma preguinha pra cá. Olha aqui, pera, titinho, gente, porque é só uma bobeirinha mesmo, olha. Não entendi, mamãe, vamos lá. Olha aqui, ó. Uma preguinha bem pequenininha aqui, tá? E uma bem pequenininha aqui. Olha. Só pra dar esse efeitozinho bem... Bem... Fofadinho, tá? Pra ficar bem fofo. Os nossos crianças e os nossos bebês, hein? Ó, dei uma. Dei outra. E se der, você dá mais outra, tá? Sempre pro meu lado, pra cá, tá? As pentes. Vou deixar pra vocês pra aqui. Ó, gente. A gente vai fazer daqui o mesmo jeito, olha. Começa daqui do lado do bolsinho pro meu lado. A outra pro lado de lá. E a outra pro lado de lá, tá? Vamos lá? Pequenininha, gente. É uma dobrinha. Uma dobrinha. Vou começar com essa aqui. Uma dobrinha pro lado de lá. Bem pequenininha. Do jeito não lindo. Olha. Uma dobrinha no meio. Bem fofo. E a outra dobrinha, tá? Aí vocês olhem mais ou menos, vai dar na perninha da criança. Você pode dar mais aqui atrás, tá? Aqui atrás eu vou dar só uma pequenininha. Só pra dar um efeito. Porque eu tenho medo de não ser depois. Olha. O pote é duas, gente. Fez essas dobrinhas, gente. Mede na criança, tá? Porque se for preciso, você tira uma ou duas, tá? Não pode deixar pegando, não. Olha. Aqui eu vou dobrar só duas na caixa de trás. Então, eu vou te tiro. Só pra ficar bem fofo. Olha, gente. Também vocês podem medir em uma bermudinha da criança. Olha como fica. Mediu na perninha, tá ok? Então, vamos pregar a nossa palinha, tá? Olha, gente, a palinha, o ferro, dobrei, tá? Olha, dobro pra dentro. Dobrei até dois centímetros. Vamos medir aqui. Olha, medir. Olha aqui, gente, o tanto que vai sobrar. Olha. Medir aqui. E olha aqui, ó. Vou cortar o excesso. Olha aqui. Medir, cortei o excesso. Depois a gente vai fechar ela, tá? Vamos fechar a nossa palinha. Fechei aqui. Olha. Tá ok. Do outro lado a mesma coisa. Abrir. Vou medir. Olha aqui, gente. Deu diferença? Deu. Vamos cortar o excesso. Olha se tá certinho. Olha aqui, ó. Mediu. Tá certinho. Fechei a palinha, tá? Tem que medir sempre. Não vou errar, tá? Então, essa daqui é do lado de lá. Agora, como que a gente vai fazer? Pregar a nossa palinha. Olha, gente. Desvirei ela. Vou pegar ela aqui na costura embaixo da nossa perninha. Olha. Coloco o alfinete. Olha, gente. E vamos passar a costura todinha aqui. Olha aqui. Então, coloquei a minha palinha dentro da perninha aqui, ó. Tá? E vamos passar a costurinha. Vamos lá? Tá bem bonita a nossa palha. Olha. Bem. Olhando certinho. Passando a costura bem em cima dessa costura aqui, gente, ó. Tá? Olha. Olha. Olha, gente. Vai virando a peça. Deixa eu tirar assim. Olhando pra não dar defeito. Agora, a gente corta o nosso excesso. Olha como fica. Deixa eu mostrar pra vocês. Fica assim, gente. Vamos cortar o excesso. Já mostro pra vocês. Olha, gente. Cortei o excesso. Que agora a gente dobra. Olha aqui, gente. Tá assim. A gente vai dobrar pra dentro, tá? Todinha ela pra dentro. Ajeita ela aqui. E já coloca assim o alfinetinho. Olha. Coloca o alfinetinho aqui. E aqui, gente, tem que dar certinho. Porque aqui já é o acabamento, tá? Olha. Como fica. Tá? Então, a gente já coloca aqui costurinha com costurinha. Vamos passando a costura, tá? Vamos passar a costura todinha aqui, bem bonita. Tá? Tá? Segura. E passando. Depois vem tirando o alfinete. Ajeita direitinho. Olha aqui, gente. Deixa eu ver o tanto pra vocês verem. O tanto pra vocês verem. Deixa eu ver. Olha. Aqui é um trabalho mais delicado, tá? Se você vai pausando o vídeo, vai ser legal, né? Vai dobrando. E acertando a costura pra não enrolar, tá? Que fácil, gente. E vamos que vamos. Olha, gente. Às vezes eu vou pausando o vídeo pra dar uma ajeitadinha melhor, pra não ficar dobrado, tá? Olha aqui. Então, vocês ajeitando com a unha. Pra ficar bem bonitinho, tá? Olha, gente. Terminando. Olha. Vamos pro outro lado, a mesma coisa. Olha como fica. Pro outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa, olha. Perninha. Olha aqui debaixo da perninha. Vamos colocar, olha, gente. Vamos colocar a nossa palinha lá dentro. Olha. Vamos encaixar ela aqui, costurinha com costurinha, né, gente? Olha. Costurinha com costurinha. Coloca o nosso apinetinho pra ela não virar. E vamos passar a costura tortinha aqui. Vamos lá? Olha. Que fácil, gente. Olha. Vamos passar direitinho. Olha que fácil. Pra quem não prendeu, agora vai prender. Nessa outra perninha. Tá? Olha, que dificíço. Vamos aparar aqui e já mostro pra vocês. Olha, gente. Já aparei. A gente vai fazer do mesmo jeitinho, olha. Dobrar pra dentro. Olha. Dobrei aqui. Olha, gente. Dobrei. Vocês olhem só que se tá o mesmo tamanho do outro lado, tá? Tá? Fica bem certinho, bem bonitinho. A gente vai alfinetando. Pra não torcer, tá, gente? Olha. Alfinetando. Fica assim, gente, ó. Tá? Vou começar daqui do meio mesmo. Pra segurar melhor. Vamos passar a costura aqui todinha, tá? Lembrando de passar, cobrindo todos esses cubinhos, tá? Todo detalhe da costura de baixo. Olha. Bem, ajeitando pra não torcer. Tá? Olha, gente. Ajeitei. Tirando os outros cubinhos. E vamos que vamos. Olha. Tapando a costurinha de baixo. E vamos até chegar ao final. Olha, gente. Quase chegando ao final. Olha. E vou lá dar uma passadinha e já mostro pra vocês, tá? Bom, gente. Vou pegar uma tira de 65 por 4, tá? A gente vai fazer nosso... Pra gente pregar aqui, nosso cordãozinho. Então, a gente vai passar a costurinha todinha aqui. Vou utilizar esse cordão aqui, tá? Pra gente passar. A gente cola, não, costura ele aqui. Ver, lacra ele pra ficar mais fácil. Pra gente virar depois. Ó, gente. Lacra ele. E... Aqui a gente vem costurando e segurando ele aqui, ó. Pra quem não sabe o jeito mais fácil. Pra ver se o esquema fica mais firme. Ó. Sem pegar no cordão em baixo. Ó, gente. Olha. Depois a gente coloca o excesso. Tá? Olha, gente. Fic isso. Agora a gente coloca o excesso pra gente puxar o cordãozinho, tá? Olha, gente. Aí é só puxar. Olha que fácil. Opa. Tá puxando e ele vai saindo. Você vai desprendendo aqui, tá? E ele vai saindo totalmente. Olha que fácil. Bom, gente. Aqui você vai pegar o meio certinho. O suativo do seu cardacinho. Vamos passar a costura aqui retrocessando, tá? Tá? Marcar aqui certinho pra gente ficar bem bonitinho. Olha. E vou lá dar uma passadinha e mostro pra vocês, tá? Olha, gente. Que coisinha mais fofa. Olha como o bolsinho fica cheinho. A parte de trás também é muito fofa. Aqui só deu lá assim, tá, gente? E coloquei pra dentro. Deixo vocês um milhão de quim. Agradecer vocês, tá? Muito obrigada, gente. Lembrando, pessoal, se você gostou, não deixe de se inscrever no canal. Curte, compartilhe. Me ajuda divulgando nas redes sociais. Deus abençoe a vida de todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.